Fala turma, beleza? Recadinho rápido aqui pra vocês, tá? Eu queria dizer que agora, depois de começar, né, 2023 com 8 mil pés esquerdo, nem sabia que tinha tanto pé esquerdo, mas eu consegui organizar melhor o meu tempo. Gostaram aqui do cenário? Essa TV aqui tá dando uns piquipaques, vamos ver se ela não queima aí durante o vídeo. Mas eu queria dizer que eu finalmente consegui organizar o meu tempo, tá? Vou voltar com mais vídeos, pelo menos um por mês. Mas eu vou tentar, né, porque que nem essa TV aqui é um trabalho lascado, né? Mas eu queria dizer que eu também estou voltando a mexer, mexer não, né? Mexer muito feio. A consertar a televisão, tá, de vocês. Então vocês podem entrar em contato ou no e-mail ou no WhatsApp, eu vou deixar aí na descrição. Por favor, verifiquem a disponibilidade, porque eu ainda, apesar de ter me organizado no tempo, eu não tenho tanta disponibilidade, né, tanto tempo assim. Então, pra ver a fila, pra ver quanto tempo você precisa da televisão, enfim. Pra gente conversar, né? Fazer orçamentos, enfim. Não tô pegando televisão grande, tá? Até 20 polegadas eu pego. 21, né? Mais do que isso, é necessário verificar se a gente consegue. Porque aqui eu não tenho um acesso muito fácil. E não é de fundo de quintal, né? A gente não é de fundo de quintal, mas é de meio de quintal. Então é um pouquinho difícil aí de a gente conseguir nos organizar. Mas eu gostaria, sim, de mexer aí nas televisões de vocês, tá? Televisões anteriores da década de 80, necessita de avaliação. Mas antes da década de 80, 70, eu não estou colocando pra funcionar, tá? Porque eu vou dar garantias. Então, nessas televisões mais antigas, a gente vai precisar fazer restauração, tá? E é uma coisa que não fica muito barata, mas a gente conversa, vê como que a gente pode fazer. O que que a sua televisão precisa fazer, tá bom? E um outro projeto também que eu quero fazer, que é uma coisa que eu já tenho há muito tempo. Mas pra dizer a verdade, eu nunca acreditei muito, tá? Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos tentar aí. Porque eu tenho uma hospedagem aí que eu tô pagando. Eu queria fazer um site para divulgar o meu trabalho, tá? E também eu tô querendo pegar televisões que estejam em bom estado, né? Principalmente estado estético e fazer restaurações pra vendas, tá bom, turma? Não é um serviço barato, não é uma coisa que fica barata. Então, por isso que a gente precisa ver se realmente dá certo, tá bom? E eu queria também ver alguma coisa a respeito de frete. Ver se dá pra enviar pra outros lugares do Brasil, né? Não só São Paulo, ter que entregar pra São Paulo. Eu quero viabilizar isso. Ainda não prometo, mas eu vou tentar fazer isso. Vou fazer esse site, tá? E esse projeto de restaurações de televisões antigas. Ou até mesmo mais novas, né? Fazer uma manutenção bem feitinha, né? E pra vender também pra vocês, tá? Inclusive eu quero sugestões de vocês. Se vocês acham que isso dá certo. Que faixa de valores vocês aceitariam pagar, né? Talvez isso é viável também. Enfim. Deixa aí suas sugestões aí. O que vocês acham aí desse projeto, tá bom? E uma última coisa também. Eu estou abrindo um Instagram. Olha só que coisa, né? Nunca na minha vida pensei que ia fazer isso. Não sei quanto que eu vou postar. Se eu vou postar muito, se eu vou postar pouco. É só um teste, tá? Eu não sou muito... Vocês sabem que eu não sou muito adaptado a essas coisas de... De tecnologias modernas aí, né? Acho que gasta muito tempo. Mas vamos ver. Vamos fazer um teste. Eu vou deixar o link aí na descrição. Peço aí pra quem vê o vídeo aí pra se inscrever aí no Instagram, né? E também falar o que vocês acham aí da sugestão. Tá bom, turma? Então, esse era o recado. Estou voltando com as TVs, com os vídeos. Também estou voltando com o reparo das televisões de vocês. Vejam a disponibilidade. Vou deixar os contatos na descrição, o e-mail e o WhatsApp, tá? E deem uma olhadinha lá no Instagram, tá? Eu estou começando agora. Acabei de abrir o Instagram, então ainda está bem no comecinho. Tá bom, turma? Então, valeu. Era esse o recado. Não esqueça de deixar as sugestões, comentários. Eu estou um pouquinho lento pra responder comentários. Porque eu falei que esse começo de jantar estava bem difícil pra mim. Mas agora estou organizando. Então, eu vou começar a responder vocês. E também ver os vídeos de quem coloca lá no Facebook, né? Os vídeos aí. Alguma coisa eu cheguei a ver. Mas eu quero também dar uma força aí pro canal de vocês, tá bom, turma? Valeu, obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Tá pra sair alguns vídeos aí. Falou, turma. Valeu.